Olá, meu nome é João, sou da Unidade Niquelândia da CBA, há 5 anos na área de Comunicação e Responsabilidade Social e também atuando como mobilizador do PVE, apesar do programa já estar no município desde o seu início há 9 anos. Bem, fazer mobilização é um desafio muito grande, fazer com que as pessoas pensem e discutam mais sobre o tema educação, mostrar que elas também podem contribuir para a melhoria da educação pública é uma tarefa difícil, porém é muito gratificante esse trabalho. Hoje já enxergamos frutos como pessoas mais engajadas no tema educação, pessoas mais participativas no cotidiano escolar, mais presentes no dia a dia da escola. E isso só nos mostra que estamos no caminho certo. Vamos entrar agora no terceiro ciclo do PVE, trabalhando forte com o desafio criativo da escola, que é uma outra ação de mobilização e que também só me engrandece, tanto profissionalmente como pessoalmente, pois trabalhar o desafio junto com os jovens, entender o que eles pensam sobre educação é muito gratificante também. E a expectativa é que no último ciclo, no quarto ciclo, no evento final, a gente possa mostrar para a comunidade os vários resultados que obtivemos durante o ano com o PVE. Um abraço a todos, sucesso aos outros mobilizadores e sorte no trabalho. Até mais!